São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Salve, salve meus amigos! RCN Esportes no ar! Vamos conhecer a Vitória aqui de Três Lagoas, primeira no ranking nacional de arremesso de peso. Roda! Vitória da Silva Barreto, de apenas 14 anos, exibe com orgulho a medalha de ouro conquistada no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-16 na modalidade arremesso de peso, que foi disputado em Timbó, Santa Catarina. No campeonato, a jovem de Três Lagoas arremessou o peso para a marca de 13 metros e 44, resultado inclusive que coloca Três Lagoenses em primeiro lugar no ranking nacional. Para atleta que tem vitória até no nome, tudo isso é um sonho conquistado com muito treino. Então, eu estou vivendo um sonho, né? Porque eu nunca tive o sonho real de participar de um atletismo, essas coisas assim. Só que aí eu entrei no atletismo, aí agora fui conquistando, foi de pouquinho em pouquinho, fui conquistando tudo, agora estou vivendo um sonho. A véspera de completar 15 anos, Vitória divide seu tempo entre escola e treinos. Ela conta que já praticou outros esportes, mas foi no arremesso de peso que está vivendo esse sonho. E ela sabe que a vida de atleta requer sacrifícios. Já assim, já agora tem que focar agora nos treinos, já virou a chave, já, tipo, entendi, eu sou atleta, eu preciso focar nisso, porque vai ser o meu futuro. E agora é só focar nos treinos. Com um ano de treino e competições, Vitória é a ascensão na modalidade. Muito se deve ao seu biotipo corporal. Com apenas 14 anos, ela mede 1,89 metros. Na sala de aula, a atleta já se tornou personalidade e suas conquistas acabam influenciando outros alunos, como explica a diretora Lourdes Neres, da Escola Estadual João Magiano Pinto. É uma gratidão por ela fazer parte da nossa equipe, da nossa escola e é um exemplo a ser seguido. Ela hoje é destaque nacional no arremesso de peso, mas nós temos vários alunos com várias oportunidades que se focar, se tiver foco e determinação, eles vão conseguir o que eles quiserem ser na vida. Então, assim, nós recebemos essa notícia com muita felicidade e satisfação. No dia 2 de setembro, Vitória completou um ano que pôs os pés aqui na pista de atletismo do estádio da Adem. De lá para cá, foram vários títulos municipais e estaduais. Nacional, uma medalha de bronze e duas de ouro. A expectativa do treinador é que ela possa representar Três Lagoas a nível internacional. É, sem dúvida, né? É um processo bem rápido, né? Vamos dizer assim. Mas pelo potencial que a Vitória tem, né? A gente já esperava mais ou menos esse processo, entendeu? É lógico que a partir dos treinamentos, a evolução dos treinos, a gente tenta aprimorar cada vez mais. Já o ano passado, em questão de dois meses, ela pegou a terceira colocada em Cascavel, né? Que foi esse mesmo jogo, o Sub-16. Aí, em seguida, em novembro, ela foi no Rio, onde foi campeã já nos Jogos Escolares. E agora, esse ano, ela retornando nos jogos, na faixa etária dela, né? Que é a Sub-16, que agora foi em Timbó. Ela retorna com a medalha primeira colocada, melhorando a sua marca, né? Passando para 13 e 44, passando a primeira do ranking nacional. Então, sem dúvida, é um resultado, é uma marca e nos dá uma esperança grande para que o ano que vem, a tendência é melhorar, né? E, com certeza, o ano que vem, ela já vai ser a atleta que vai estar representando o nosso município e a nossa seleção nacional. Primeira do ranking nacional, nós já sabemos. Mas e na escola? É uma aluna nota 10? Ah, Vitória! Então, né, Vitória! Não dá para ser 10 em tudo, né? Não dá para estar na média. Não dá para estar na média, é uma aluna dedicada, esforçada, né? Ela é um exemplo em tudo. Agora, a atleta de Três Lagoas se prepara para o ano de 2023, onde irá competir no Sub-18. Agora, meu ano letivo finalizou com a medalha de ouro. Agora é só treinar, porque ano que vem começa o Sub-18. Aí eu vou tentar ser a melhor no Sub-18 também. Agora é só treinar para conseguir. Até na entrevista já melhorou. Então! Parabéns, Vitória! Ó, Vitória, tem que treinar, hein? Treinar muito para conquistar e manter aí esse primeiro lugar no ranking. E por falar aí, Vitória, hein? Só deu rubro negro! Flamengo! Beatriz Benedetti conta para a gente os melhores momentos dessa partida. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Após dramático empate em 1x1 diante do Corinthians no tempo regulamentar, o clube carioca venceu nos pênaltis o adversário por 6x5 no Maracanã lotado. No tempo normal, Pedro havia aberto o placar e Juliano empatado para o Corinthians. Nas penalidades, Fábio Santos abriu a disputa com um chute rasteiro no cantinho e Cássio defendeu a cobrança de Felipe Luiz logo em seguida. Juliano deslocou o goleiro Santos e Davi Luiz mandou no ângulo. Renato Augusto e Léo Pereira converteram batendo no meio do gol. Aí Fagner chutou forte demais e parou no travessão. Por isso, Everton Ribeiro empatou a disputa em 3x3. Yuri Alberto e Gabigol fizeram e a decisão foi para as alternadas. Maicon e Cebolinha acertaram. Nas cobranças decisivas, Matheus Vital mandou longe e Rudinei fez o gol do título. Final, Flamengo tetracampeão da Copa do Brasil. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. TVCHD, Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.